Olá, salve, salve, sexta-feira e está começando mais uma edição do Radar Ao Vivo pelo Sinal Digital da TVE E simultaneamente pelo nosso site, o tve.com.br, seleciona lá TV Ao Vivo e assiste o programa no teu computador ou dispositivo móvel, certo? E hoje tem o resumo das notícias da semana no mundo da música e do entretenimento no nosso quadro antenado Ainda tem seleção que vai mostrar cinco artistas que foram demitidos de suas bandas E no nosso palco tem o som dos cachenses da banda Fighter, então começamos de música, bora de som, pessoal E fala pra mim, Radar Você sabe o que vai ser o que vai ser o que vai ser E aí E aí Sabe só que depois de tudo a cor e não tem bem As horas passam com as minhas e não quer saber Será que realmente está tão vazio a te ver? Fogo em sua pele não é nada, pois é feita de aço E as pessoas ao redor verão o fracasso Eu aceito isso agora se não vou sofrer Não é orgulho, é por amor Não há gol que está sem a dor Faço o verdadeiro jogo duro, diz que pode tudo E a justiça para o forte não é um absurdo E se pensar por um momento isso vai vencer Nenhuma luta é em vão Tudo na vida tem uma razão Vai sangrar Vai sangrar Não importa se as coisas vão mudar Ou aceita agora ou não vai viver Vai contar uma história que ninguém quer saber Vai sangrar Sempre rouba a cena e invade tudo Um verdadeiro teatro e quer ir embora A sua lei não importa o espaço É uma estrela em seu pó que jamais vai descer E o meu sangue no chão pode ser uma bela pedida Em uma luta não importa A dor está ferida No final quem para te pega e vai vencer Se houvesse medo Eu não estarei aqui não Se vim agora Que seja assim Vai sangrar Vai sangrar Não importa se as coisas vão mudar Ou aceita agora ou não vai viver Vai contar uma história que ninguém quer saber Tem uma luta é em vão Tudo na vida tem uma razão Vai sangrar Vai sangrar Não importa se as coisas vão mudar Ou aceita agora ou não vai viver Vai contar uma história que ninguém quer Vai sangrar Vai sangrar Não importa se as coisas vão mudar Ou aceita agora ou não vai viver Vai sangrar aqui no Radar, rapaziada, que veio diretamente de Caxias pra mandar ver aqui no palco do Radar. Na sequência tem mais música e no segundo bloco a gente conversa também. Música Existe um lugar onde o silêncio não vai poder calar Os motores que enveleram o asfalto e o passem doer do autor De se provar e o pecado no ar Convida pra esquecer o que ficou E viver no limite é só o início Pra entender que errar é o melhor dos vicios Sem qual é esse instinto do animal Que faz do bem e do mal Eu me espalho a doeza no mundo real Sentir na pele o prazer de viver Sem se arrepender E saber que hoje você é a última vez na estacionagem Mas se não chegar o fim Vai ser bem melhor assim Pois vencer não é apenas existir Só bem viver Só bem viver Sobvio É esse sentido animal Que faz a overdose O desafio dos bons no mundo ideal Sentir na pele o prazer de viver Sem se arrepender Saber que hoje pode ser a última festa Cidade selvagem Mas se não chegar o fim Vai ser bem melhor assim Pois vencer não é apenas esse ser Sentir na pele o prazer de viver Sem se arrepender Saber que hoje pode ser a última festa Cidade selvagem Mas se não chegar o fim Vai ser bem melhor assim Pois vencer não é apenas esse ser Sabe de ver Ah-ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah De volta pro palco do Radar, agora pra trocar uma ideia com o pessoal da Fyter, a gente tá escutando, escutou, vai escutar e também algumas músicas desse EP aqui, mas a rapaziada já está com um EP novo prestes a ser lançado, é isso aí Cesar, seja bem-vindo aí cara. Muito obrigado a oportunidade Radar, é uma honra estar aqui depois de tanto tempo, oito anos depois, e sim, nós temos aí o Rise que está na sua mão, nós temos o Equilibrium e tem trabalho novo chegando aí logo logo, dia 19 de abril vai ser lançado o primeiro clipe e daqui algumas semaninhas nós vamos lançar nas nossas redes aí então o conceito e o nome do trabalho novo. Bom, e a ideia é trabalhar como vocês já fizeram em outros discos, de outros EPs, né cara, para lançar, tipo, cada música vai ter um clipe e aí for soltando aos poucos, o que é de dois em dois meses essa ideia? Exatamente, em dois em dois meses na verdade, né, porque hoje em dia infelizmente a mídia física se tornou basicamente um cartão de visitas de qualquer outra coisa. Então como tá todo mundo no YouTube, tá todo mundo na internet, a gente lança o conceito do álbum, a sua capa e a partir disso então de dois em dois meses cada música com o seu devido clipe e assim a gente tem material pra todo ano. Cara, falando em mudanças da indústria fonográfica aí ou mudanças na maneira das bandas divulgarem seus trabalhos, cara, a banda já tem, existe há um bom tempo, né cara, já pegou um pouco dessas mudanças aí, cara. Então como é que tá sendo pra vocês, principalmente tá trabalhando em Caxias que tem uma cena metal bacana, tem bandas bacana lá e tem bandas que vêm de Porto Alegre também, que passam pela cidade, pelo estado também e acabam pintando lá em Caxias, né cara, então a galera que gosta de som pesado existe também, né, bastante por lá, né? Existe, existe, cara, tipo, Caxias do Sul é um celeiro de músicos talentosíssimos, bandas talentosíssimas, mas que infelizmente muitos acabam até morrendo na praia ou dando alguma pausa no seu trabalho por pouca oportunidade. Felizmente, nós temos a internet, nós temos caminhos, se a gente se conscientizar em fazer esses caminhos pra poder fazer a nossa música vingar e chegar da melhor forma nas pessoas. A gente sim acompanhou muitas mudanças, mas cara, a gente tem a internet hoje que é a maior ferramenta de todas, então se a gente tiver consciência sempre, respeito com o trabalho alheio e usá-la da melhor forma, a gente consegue atingir da melhor forma possível todos os veículos, com certeza. Então, principalmente pro metal que tem a coisa do disco, o conceito, né, de trabalhar principalmente álbuns inteiros, né, cara, e pensar na primeira, a última música, a décima segunda música, assim, compor e saber exatamente por que cada música vai na sequência que tá ali. A internet desmembrou um pouco disso, mas, enfim, faz parte do jogo, né? Mudanças, faz parte do jogo e feliz do artista que consegue se adequar a isso sem perder a sua essência. Massa, então, galera também pode procurar o pessoal nas plataformas digitais, procurar também nas redes sociais e a partir do dia 19 de abril já tem aí o primeiro single e primeiro videoclipe, né, do EP Feeling. E aí no dia 20 de abril os caras já fazem um show no Clube Cruzeiro em Flores da Cunha, no sexto aniversário da Escuderia Lobos. E aí depois, em maio, tem mais um show aí na Cachaçaria Sarau em Caxias do Sul, aí na casa dos caras aí. Certo, pessoal? Exatamente. Nós queremos agradecer de coração aí a oportunidade, é sempre bom voltar pra essa casa. Massa! Bom, rapaziada, antes de pegar a estrada e voltar pra Caxias do Sul ou curtir o final de semana aqui em Porto Alegre, faz mais um som agora no radar. E seguinte, um bom final de semana a todos, porque é sexta-feira, afinal de contas, né, Então a gente volta segunda-feira com mais um Radar ao vivo aqui pelo Sinal Digital da TV e também pela internet. Deixo vocês com um pouco mais de som da Fighter. Obrigado, galera. E bora de som. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tudo que se encontra ao meu redor É frio e ácido como porra Não vale a pena pagar pra ver O certo e errado O que fez pra viver Faz seguir em frente ou nem tanto assim Às vezes no caminho não se quer um fim Se o coração sabe o que quer O que é bom pra você Pode não ser bom pra mim Olha ali Força E se meu ser não acabou Vejo que estou Marcas do que um dia foi Se o maior pensamento O céu é o inferno Quando não perigo Meu céu é o inferno Sem equilíbrio Palavras do vento não valem nada, promessas são uma piada Enquanto se quer algo é pra valer, além do mais forte é viver Rolam os dados pra saber, se o veneno é tão forte é bem Voz de couro pra morrer, tem que valer a pena pra ver Não escutar o silenciar, pedir para sofrer Em meio à escuridão que quer você Mesmo que não haja uma chance, o agora é melhor que antes Pois viverá estar preparado pra morrer O céu é um inferno quando não vem O céu é um inferno, sei que ligou O céu é um inferno quando não vem O céu é um inferno quando vem O céu é um inferno, o céu é um inferno O céu é um inferno Como o céu é um inferno quando não vem Meu céu é um inferno sem equilíbrio O céu é um inferno quando não vem O meu céu é um inferno sem equilíbrio Muito obrigado por dar mais uma vez Até a próxima, foi uma honra Valeu!